Bom, finalzinho do ano de 2022 e esse ano a gente teve aí uns jogos bem interessantíssimo mesmo, cara. Lançamento de jogo bem interessantíssimo. Alguns, nem tanto. Mas uma das categorias que se destacou bastante foi os FPS, os TPS e o Shotter em geral, tá ligado? Joguinho de tiro. E bom, como você já sabe, é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Os 10 melhores Shotters do Android que saíram em 2022. Então, meu amigo, já solta esse like aí e vem comigo, hein? Que bom, vamos começar essa lista aqui com Lost Light. Sim, o jogo aí da Netrease, se eu não me engano, é um jogo muito bem feito mesmo, cara. A parte boa é que ele tem tanto para PC como também para Android. E também ele tem aí a versão de 5 vs 5, que funciona muito bem também, e a versão Battle Royale. E, cara, como você tá vendo aí, ele é, funciona assim, um Battle Royale bem daorinha mesmo. Ele funciona tudo de maneira bem incrível, cara. É claro que a Netrease faz jogo adoidado, principalmente desse tipo aí. Mas o Lost Light tem aí uma simpatia do público que é um pouco diferente, cara. Seja porque ele é um pouco mais real, digamos assim. Mas a verdade é que o Lost Light, sim, conseguiu ser um jogo que se destacou bastante em 2022. Bom, agora vamos falar de um jogo bem raiz, aquele jogo raiz mesmo, que é o Combat Master. E, bom, como você pode ver, esse jogo é aquele online ali, 5 vs 5, mata-mata, o controle também, e o planta-bomba. Ou seja, ele é tudo aquilo que um jogo de tiro deveria ser, né? E, bom, uma das graças realmente desse jogo é que ele é muito rápido. Ele tem essa característica mais real, né, digamos assim, não tem aquelas armas inventadas. Mas, do mesmo jeito, ele funciona muito rápido. Você consegue correr de uma maneira rápida, você consegue deslizar também. E eu vou falar pra você que, mano, o jogo funciona muito bem, se você gosta aí de um jogo meio ao estilo CS, mas de uma maneira mais rápida, tá ligado? E, é claro, tem todos os sistemas aí que a gente tanto conhece, né, cara? É a compra ali de armas, o desarma-bomba também funciona muito bem. E eu vou falar pra você que, sim, é um joguinho que vale muito a pena, cara. Pera aí, meu amigo, você já pensou em ser youtuber? Sim, eu sei que todo mundo já pensou nisso aí em algum momento da vida. Falando e fazendo vídeos do que você gosta é realmente muito bom, cara. Então, eu falei com o Peter, sim, o famoso Peter pra passar o super curso dele aqui pra vocês. Olha, esse nem é meu canal oficial e eu já consegui monetizar mais dois depois desse aqui que eu comprei o curso, cara. Então, você vai aprender também com o cara que, talvez, mais sabe fazer canal aqui no YouTube e já tá há anos, tá ligado? Então, se você quiser, primeiro link na descrição, beleza? E agora, vamos falar aí do famoso Valorant Mobile, cara. Sim, existe um jogo que é, basicamente, um Valorant que é o Hyper Front. E, bom, esse jogo aí também tem aquela premissa mais rápida, né? Digamos assim, você mata ali o inimigo, você planta bomba, você mata todo mundo, você ganha. Só que a diferença é que você consegue ali as habilidades, né? Você pega ali um personagem que tem certa habilidade, cara, é igualzinho o Valorant. Até os personagens são iguais. Mas a gente já viu muitas dessas cópias, né, do Android. Geralmente sai Fall Guys, Stumble Guys. Mas a diferença é que o Hyper Front, ele é realmente muito bem feito. Vale muito a pena você dar uma olhada nele. Se você gosta desse estilo de jogo igual o Valorant, com um personagem com um poderzinho e uma primeira pessoa bem da hora. E agora vamos falar de um jogo bem desconhecido aqui no Brasil, mas ele faz bastante sucesso, que é o Catalyst Black. E, bom, como você pode ver, esse jogo, ele tem essa pegada shotter mais de cima. Ele lembra um pouco um roguelike, talvez, que é aquele jogo onde você precisa matar vários inimigos. Porém, a diferença é que ele é online, cara. Isso aí muda muita coisa. E, basicamente, ali, todos os modos, assim, de jogos são equipe versus equipe, né. Tem ali os vermelhos, onde você precisa matar. E ali, você cai no meio de um time, de um mapa, digamos assim, com o seu time. E você tem que matar mais inimigos que os seus inimigos. Não sei se isso ficou muito bom, não, cara. Mas, enfim, o joguinho funciona muito bem. Se você quer ali uma pancadaria, existem vários tipos de armas, vários tipos de personagens, vários tipos de poder. O joguinho funciona muito da hora, cara. E agora, vamos falar de um jogo bem polêmico. E, cara, falando sério, assim, eu não sei exatamente se dá pra considerar esse jogo um jogo de tiro, um jogo de shotter. Na minha opinião, sim, cara. Mas, comenta aí embaixo o que você acha, que é o Goodness of Victory. E, bom, esse jogo fez muito sucesso pelas suas personagens estarem em posições bem diferentes, digamos assim. Mas, ele sim, cara. Ele consegue ser um jogo muito, mas muito bem feito mesmo. Ele tem essa mistura de RPG, gacha, com ali um shotter, né. Onde você pega ali as suas bonequinhas, mas você precisa ir atirando aí e se escondendo. É tipo aqueles jogos de shopping, tá ligado? E, sim, é um jogo que fez um sucesso muito grande pelas suas personagens. Mas, existem pessoas jogando aí até hoje. Falo que o jogo é muito bom, cara. Muito bem feito. E vale a pena você dar uma olhada nele. Esse é um daqueles jogos super simples, digamos assim. Mas, que funciona muito bem. E, o seu nome aí é Zumbiwar New World. E, bom, o jogo, ele funciona mais ou menos assim, tá ligado? Você entra ali com quatro pessoas e vocês precisam sobreviver o máximo que vocês puderem. Cara, esse tipo de jogo sempre funciona no Android. A diferença é que esse jogo aí, ele é muito bem feito mesmo, cara. Você tem ali um mundo muito grande e aberto, onde você pode ali andar com seus amigos, digamos assim. E você tem vários e vários zumbis aí, que você precisa sobreviver a eles, né, no caso. E, sim, vai chegar uma hora aí que não vai ter como mais você sobreviver, já que o jogo é um jogo de sobrevivência. Vai chegar milhões e milhões de zumbis que não tem como, tá ligado? Mas, sim, o jogo tem uma graça bem da hora, cara. É muito legal você pegar aí quatro amigos e tentar sobreviver o máximo que você puder. Esse jogo aí, cara, eu vou falar pra você que é um jogo muito brabo, que é o Star Wars Hunters. E, bom, esse jogo, ele também ali é um TPS, um FPS em terceira pessoa, no caso. E você vai escolher ali todos os bonequinhos seus preferidos do Star Wars, no caso, né. Mas, assim, cara, a gameplay em si, ela realmente tá muito, mas muito boa, cara. E uma coisa legal é que você tem aí a espada, o que diferencia muito dos FPS. E você tem também ali vários poderes legais que você consegue pegar ali durante o jogo. Isso muda muita coisa dentro do jogo, cara. O jogo, ele consegue ser um FPS bem real, digamos assim. Porém, as suas melhorias deixam as coisas realmente bem melhores, tá ligado? Esse jogo aí, ele ficou em beta, mas muito, muito tempo. Mas, finalmente, aí, em 2022, ele saiu, que é o War After. E, bom, como você pode ver, ele também é aquele jogo de estratégia... De estratégia, não. De FPS raiz, no caso, né. Primeira pessoa, você só vê ali a sua arma, 5 vs 5, tem ali os seus objetivos, né. E, como todo bom jogo de FPS em primeira pessoa, o jogo funciona realmente muito bem em vários sentidos. Você tem ali muita estratégia envolvendo todos os objetivos do jogo. E uma gameplay que realmente chama bastante atenção, cara. Uma coisa muito boa que eu consegui destacar nesse jogo jogando ele, é que em cima do seu personagem tem ali um life. E esse life demora bastante pra acabar. Não é aquela coisa, tipo, um tiro na cabeça mata, tá ligado? Isso aí dá uma sobrevida pro jogo realmente bem impressionante. Você tem que levar bons tiros ali pra morrer. Dá tempo de você revidar, não dá tempo de você matar todo mundo, mas dá tempo de você fazer ali, pelo menos, alguma coisinha. E eu vou falar pra você que, sim, mano, o joguinho realmente é muito bom e ele merece aqui o terceiro lugar. Mano, assim, eu sinceramente não sei exatamente por que esse jogo fez sucesso. Não sei se é por causa do meme lá, do bonecão Sigma, tá ligado? Mas o Sigma aí, que é um Battle Royale bem inspirado no Free Fire, tá roubando a cena demais, cara. E, bom, como você pode ver, ele realmente é bem igual ao Free Fire, tá ligado? Até ali, o modo que você cai... Na verdade, parece que você pegou o Free Fire assim e só colocou ali uma camada por cima, tipo um papel de parede diferente. Os bonequinhos são diferentes, as cidades ali, os mapas são um pouco diferentes, mas, cara, funciona tudo do mesmo jeito. É até incrível que esse jogo está vivo até hoje e não levou um baita de um processo aí do Free Fire, cara. Mas eu vou falar pra você que, se você gosta desse estilo de jogo, que é um Battle Royale ali, um Shorter, né, dá pra você jogar em Duo, Trio, Squad, e você gosta do Free Fire, dá uma olhada no Sigma aí, porque vale muito a pena. E agora vamos falar aí do T3 Arena, cara. O T3 Arena, que já vem lançado em 2021, mas só exclusivo lá no TapTap. E, por incrível que pareça, ele estava exclusivo no TapTap totalmente em português. Mas, em 2022, chegou aqui no BR aí, fazendo bastante sucesso. E, bom, ele é aquele jogo bem parecido com Overwatch, só que em terceira pessoa. Então, você tem vários personagens ali com habilidade diferente. Se você tem a menininha com pistola, o cara com bazuca, o cara gigante com escudo, a menininha de arco, cara, tem bastante personagem mesmo. E você tem aí um 3 vs 3, no caso, o que é bem diferente também. Deve ser por isso que chama T3 Arena, né? Onde você precisa, literalmente, matar todo mundo que você vê pela frente. Existem vários sistemas de jogos legais. Controle, escota de veículo, mata-mata, que é muito bom. Mas, eu vou falar pra você que, talvez, esse é o melhor jogo lançado aí em 2022 de shooter. Cara, o joguinho é muito bom, mano. Então, esse aí, rapaziada, 10 jogos shotters aí, muito tops aí, que saiu em 2022, tá ligado? Só os melhores mesmo. Vale muito a pena você dar uma olhada em qualquer jogo aí dessa lista, porque todos são extremamente bem feitos. E essa lista, realmente, tá bem diversificada, né? Tem Battle Royale, terceira pessoa, primeira pessoa, tem bastante jogo diferente. Mas, se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquele like, que a gente se vê lá no próximo vídeo, hein? Valeu! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto